Começou hoje em todo o estado a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. O imunizante deverá ser aplicado quatro meses após a segunda dose. O esquema será o mesmo para as adolescentes grávidas ou que tiveram filho recentemente. Em Aracatuba, o principal posto de imunização é o Hospital Municipal, que atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 11h da noite. E aos sábados, domingos e feriados, das 7h30 às 6h da noite. As unidades básicas de saúde funcionam em esquema de revezamento. Em Rio Preto, a imunização é feita em todas as UBSs das 7h30 às 3h da tarde. E em Prudente, os pontos de vacinação também são as UBSs das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde.